Prepare-se para mergulhar na incrível história de uma das santas mais emblemáticas da história cristã. No episódio de hoje do canal Boge na História das Santidades, trazemos a emocionante narrativa de vida de Santa Margarida da Antioquia. Esta figura lendária, conhecida por sua devoção e resistência em tempos difíceis, encantou gerações com sua fé inabalável e coragem diante das adversidades. Descubra como Margarida, nascida em uma família pagã, encontrou o caminho do cristianismo por meio de ensinamentos secretos de sua ama de leite. Sua fé cresceu e floresceu em segredo, já que o Império Romano perseguia implacavelmente os seguidores desta nova religião. Acompanhe a trajetória desafiadora da jovem Margarida quando o prefeito romano Olibrius, encantado por sua beleza, tentou seduzi-la. Entretanto, sua dedicação à castidade e ao amor a Deus a tornaram inabalável em suas convicções, o que lhe custou terríveis sofrimentos e perseguições. Segundo a legenda áurea, Margarida nasceu em Antioquia, Pisídia, e era filha de Teodósio, patriarca dos gentios. Ela foi criada por uma ama na Ásia Menor, atual Turquia, e quando adulta resolveu ser batizada, Margarida, sendo por isso grandemente odiada por seu pai. Certo dia, quando tinha 15 anos de idade e junto com outras virgens guardava ovelhas de sua ama, o prefeito Olibriu passou por lá e, fascinado com a beleza da jovem, propôs-se casamento, em troca da sua renúncia ao cristianismo. O martírio da jovem Margarida foi tão terrível e de resultados tão fantásticos que se tornou uma das páginas da tradição cristã mais transmitida através dos séculos. Justamente por ter sido tão cruel, o povo apegou-se de tal forma ao sofrimento da jovem que à sua narrativa acrescentaram-se fatos lendários. O certo foi que primeiro ela foi levada à presença do juiz e prefeito e, diante dele, negou-se a abandonar a fé cristã. Foram horas de pressão e tortura psicológica que, por fim, viraram tortura física. Margarida foi açoitada, depois teve o corpo colocado sobre uma trave e rasgado com ganchos de ferro. Dizem que a população e até mesmo os carrascos protestaram contra a pena decretada. No dia seguinte, ela apareceu, sem o menor sinal de sofrimento, na frente do governante, que, irado com o estranho fato, determinou que ela fosse assada viva sobre chapas quentes. Novamente, a comoção tomou conta de todos, pois nem assim a jovem morria ou demonstrava sofrer. Diz a tradição que Margarida teria sido visitada no cárcere pelo Satanás, em forma de um dragão que a engoliu. Mas Margarida conseguiu sair do seu ventre, firmando contra ele o crucifixo que trazia nas mãos. Ela foi, então, jogada nas águas de um rio gelado. Quando saiu de lá viva, com as correntes arrebentadas e sem sinal das torturas aplicadas, muita gente ajoelhou-se, converteu-se e até se ofereceu para morrer no lugar dela. Mas o prefeito enfurecido mandou que a decapitassem. Ela morreu no dia 20 de julho de 290, com a idade de 15 anos. O seu corpo foi recolhido e levado para um lugar seguro, onde foi enterrado pelos cristãos convertidos, passando a ser venerada em todo o Oriente. No século X, foi trasladado para a Itália e desde então seu culto se difundiu também em todo o Ocidente. De tal modo, que Santa Margarida foi incluída entre os 14 santos auxiliadores, aos quais o povo cristão recorre pela intercessão nos momentos mais difíceis. Santa Margarida é solicitada para proteger as grávidas nos partos complicados. Curiosidades interessantes sobre Santa Margarida da Antioquia Embora muitos detalhes de sua história sejam envoltos em lendas e tradições, algumas peculiaridades merecem destaque. Patrona das parteiras Santa Margarida da Antioquia é considerada a padroeira das parteiras e das mulheres grávidas. Acredita-se que ela tenha sido invocada pelas mulheres que esperavam um parto seguro e bem-sucedido. Iconografia com o dragão Em várias representações artísticas, Santa Margarida é retratada junto a um dragão. Essa iconografia está relacionada à lenda mais famosa associada a ela, na qual a santa teria sido engolida por um dragão, mas fez o sinal da cruz, fazendo com que o monstro a vomitasse. Essa cena é frequentemente retratada em pinturas e esculturas que representam a vitória do cristianismo sobre as forças do mal. Nome Margarida O nome Margarida tem origem no grego margaritis que significa pérola. É interessante observar que ela é frequentemente associada à pureza e à beleza, assim como uma pérola é apreciada por sua forma e raridade. Variações em sua história Como mencionado anteriormente, existem variações nas histórias e lendas associadas à Santa Margarida da Antioquia, e isso é comum em figuras históricas e religiosas que viveram em tempos distantes. As narrativas podem divergir dependendo da fonte e da tradição que as transmitiu ao longo dos séculos. Dia de celebração O dia de celebração de Santa Margarida da Antioquia é 20 de julho. Nessa data, devotos e fiéis homenageiam sua vida e virtudes, especialmente em comunidades cristãs que a veneram como uma santa. Lembre-se de que, devido à natureza lendária e mitológica de muitas histórias de santos, algumas informações podem variar em diferentes relatos. O papel dessas histórias é inspirar e transmitir valores religiosos, independentemente de sua historicidade estrita. Oração dedicada à Santa Margarida da Antioquia Santa Margarida da Antioquia, mulher de fé inabalável e coragem extraordinária, rogo a ti neste momento de devoção. Intercede por mim junto a Deus, para que eu possa encontrar força em minhas provações e enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Tu, que foste exemplo de pureza e amor a Deus, auxilia-me a seguir os ensinamentos de Cristo e a viver uma vida de virtude e caridade. Que eu possa ser inspirado por tua história de martírio e dedicação à fé, buscando a santidade em meu próprio caminho. Santa Margarida, padroeira das parteiras e protetora das mulheres grávidas, cuida das mães e das crianças, concedendo-lhes proteção e saúde. Olha por todos aqueles que enfrentam dificuldades em suas vidas e traz-lhes conforto em suas aflições. Com teu auxílio, ó Santa Margarida, que eu possa superar os obstáculos que se apresentarem em minha jornada, e que eu possa sempre encontrar esperança e luz mesmo nas situações mais sombrias. Por tua intercessão, peço que minhas preces sejam ouvidas e que minhas súplicas cheguem ao coração misericordioso de Deus. Amém. Gostou dessa história incrível? Então, escreva nos comentários o que achou e deixe seu like no vídeo para continuarmos trazendo mais conteúdo fascinante como esse. Inscreva-se no canal Boge na História das Santidades, para não perder nenhum episódio. A sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo e divulgando essas histórias incríveis. Se você curtiu o vídeo, ficaríamos imensamente gratos se pudesse clicar no botão Valeu Demais e contribua com o canal. Deixe seu feedback nos comentários. Isso nos incentiva e nos motiva a continuar compartilhando essas histórias fascinantes com vocês.